Mineiro das camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito pra todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. Eu falei isso lá atrás. O Cruzeiro não é Red Bull Brasil. O Cruzeiro tem torcida. A maior torcida fora do eixo, inclusive. Então, assim, o Cruzeiro é um time tradicional, com uma história gigante, campeão de tudo que tem aí, campeão de Libertadores, enfim. E o Ronaldo, na minha opinião, ele comprou o Cruzeiro pra investir. Não é pra ganhar título. Isso foi o que eu falei lá atrás. E eu falei, vamos esperar pra ver. E é o que tá acontecendo. Cruzeiro vai virar um time, como o Mano já disse, barriga de aluguel. Pra investidor, pra ganhar dinheiro, e não pra ganhar título. E esse era o maior medo do torcedor cruzeirense. Então, eu acho que essa conversa do Ronaldo é assim, ó. Tirei duas... Primeiro que todo clube tem dívida. O que aconteceu com o Cruzeiro, na minha opinião, foi muito político. Teve outras coisas aí que envolveu o Cruzeiro. Porque todo mundo tem dívida. E alguns até maior do que a do Cruzeiro. Então, assim, por que que tirou o Cruzeiro do hospital? Eu acredito que o Cruzeiro voltaria com ou sem Ronaldo pra primeira divisão. Cruzeiro é o Cruzeiro. Cruzeiro não é time pequeno, velho. Cruzeiro não é a portuguesa. Cruzeiro tem torcida. Cruzeiro tem história. Cruzeiro tem muita gente com dinheiro que poderia investir no clube. Tem o Pedrinho lá de BH, que é um cara que mexe com o supermercado lá, enfim. Então, eu acho que o Cruzeiro, ele voltaria. Poderia demorar um pouco mais, um pouco menos, mas voltaria a Série A. Acabou sendo comprado pelo Ronaldo, que pra mim é um investidor que vai querer fazer time pra vender jogador. Pra querer recuperar o que ele investiu. E eu acho isso péssimo pra um clube grande como o Cruzeiro. E eu acho que isso não... O torcedor do Cruzeiro vai sofrer muito. Eu acredito que o torcedor do Cruzeiro não vai ver título tão cedo. Tão cedo. Porque o Ronaldo comprou o Cruzeiro pra vender. Pra ganhar dinheiro. E não pra ganhar título.